E aí, pessoal, beleza? Tô meio sumido, mas estou aparecendo de volta. E se você gosta do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever no meu canal, dá aquele joguinho pra ajudar esse canal a crescer cada vez mais, e a gente tá chegando nos 10k. Yeah! Então, bora curtir mais um pouquinho do Japão. Com essa. Pessoal, vamos lá. Todo mundo sabe que é comum existir boatos sobre os lugares, né? Quando você tá no Brasil, provavelmente você vai escutar várias coisas sobre o Japão, e muitas dessas coisas podem não ser verdade, tá bom? Então, eu vou fazer uma série de vídeos pra dar uma desmentida em alguns boatos que existem por aí sobre o Japão, tá bom? Então, bora começar com o boato número 1, né? Que é um boato que tá em alta, né? Nesse momento. Intercambista. Ryugakisei. Não pode trabalhar no Japão. Tá rolando um boato por aí que o intercambista não pode trabalhar, e que eles podem ser até presos, rolando um terrorismo sobre isso. Primeiro, vamos dizer que isso é uma informação falsa, tá bom? Olha, de fato, o visto de estudante, né? Ele não permite trabalhar, tá? Isso é uma classificação do próprio visto de estudante. Porém, nós que viemos para o Japão pela Living Japan, não estamos dentro dessa regra de não poder trabalhar. Por quê? Quando nós vamos vir para o Japão, a própria Living Japan, junto com a Escola de Idiomas, prepara uma carta de solicitação de permissão para trabalhar no Japão. Então, quando você chegar aqui no Japão, você vai estar com o visto de intercambista, né? Que realmente não pode trabalhar. Porém, a própria imigração japonesa vai carimbar no seu Zyreo Card, que é tipo o seu RG aqui no Japão, uma permissão de trabalho. Essa permissão vai permitir que você trabalhe até 28 horas semanais em período letivo e até 40 horas semanais quando você estiver de férias, tá? Inclusive, eu até vou pegar meu documento para mostrar para vocês. Para acabar com essa fake news de vez, vou mostrar aqui o meu Zyreo Card, tá? Esse é um documento de identificação que você faz quando você chega aqui no Japão. É como se fosse o nosso RG, né? Aqui no Japão. Todo mundo que vir para cá como intercambista vai ter esse documento. Você vai desembarcar e aí, antes de você pegar suas malas no aeroporto, eles vão fazer o seu Zyreo Card, né? E aí você vai ter um documento aqui no Japão. Só que antes de vir para o Japão, a empresa já vai preparar um documento que é a solicitação de permissão de trabalho. E você vai entregar esse documento quando você chegar aqui no Japão, tá? E aí eles vão fazer isso aqui, ó, com o seu Zyreo Card. Esse carimbinho aqui atrás, tá vendo? Eu não sei se dá para ver tão bem. Esse carimbinho está dizendo que você pode trabalhar 28 horas por semana, tá? Mas atenção, nossa, eu parecia aquela mulher lá do... Mas atenção! Você, quando for trabalhar 40 horas nas férias, você tem que ir na escola, na secretaria, e pedir que a escola faça uma autorização de 40 horas semanais nas férias, tá? Só nas férias você precisa fazer isso, tá? Quando você chega no... Você tendo isso aqui, você pode trabalhar 28 horas semanais. Só se você quiser trabalhar 40 horas nas férias, que você tem que pedir para a escola, tá bom? Então, fake news, fake news, muito feia, tá? Intercambista de idioma no Japão pode trabalhar sim, é lei. A imigração pode tirar essa dúvida de vocês, tá? Qualquer órgão do governo japonês consegue tirar essa dúvida para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos aí que não é verdade essa informação. Fechou? Informação número 2. Só rico vem morar no Japão. Vamos lá, que essa daí também é clássica, né? O pessoal tem uma ideia de que gente rica, só gente rica consegue vir morar aqui no Japão. Gente, ó, primeiro ponto que eu quero esclarecer para vocês é que gente rica, quem é rico de verdade, não tem porquê vir morar no Japão. O cara pode até querer vir, fazer intercâmbio, passar um tempo, e aí se o cara que é rico gostar mesmo, ele pode se mudar e vir morar aqui de vez para o Japão, tá bom? Isso pode acontecer, nada impede. Mas a grande maioria do povo que vem para o Japão é gente pobre, é nóis. Não é brasileiro a maior parte do pessoal que vem para o Japão, tá? Normalmente vem muita gente do Vietnã, do Mianmar. A grande maioria são de países mais pobrinhos, né? O Brasil também tá dentro dos países pobres, tá? É claro que a gente sabe que a imigração tem alguns requerimentos que é um pouco difícil de conseguir. Você tem que juntar um dinheiro prévio antes de vir para o Japão. Não é fácil de juntar. Eu sei que tem muita gente que paga aluguel, tem filho, tem família, tem que ajudar em casa, né? E aí fica muito foda juntar esse dinheiro para poder vir para o Japão. Porque querendo ou não, você tem que juntar uns 30 mil para vir, sabe? E não é qualquer pessoa que consegue juntar isso. É muito difícil, né? Principalmente quem recebe salário mínimo, sabe? Eu passei por isso, eu sei quanto foi... Gente, eu sei o quanto eu me sacrifiquei por anos para poder juntar esse dinheiro para vir para o Japão. Ganhando, sei lá, 1.300 em média por mês. Me matando, fazendo dois trabalhos às vezes ao mesmo tempo para conseguir chegar aqui. Então assim, sei lá, é muito hard, é muito difícil. Mas dá. Por ser um valor alto, né? O pessoal pensa, nossa, 30 mil. Quem que pobre tem 30 mil para dar assim? Né, gente? Não, eu não tinha 30 mil para dar assim. Quando eu decidi vir para o Japão, não tinha nada na carteira. Tinha cartão de crédito estourado para pagar ainda. E eu tive que dar minhas dívidas. E aí comecei a juntar dinheiro de pouquinho em pouquinho. Passei 3 anos, mais 3 anos, juntando dinheiro. Tá assim, tipo, todo dinheiro, tá gente? Não era, tipo, juntando o que sobrava do meu salário. Não, era juntando o meu salário inteiro, tirando dinheiro só para pagar o Fies. Porque eu não paguei minha faculdade, porque, né? Não tinha dinheiro. Para conseguir vir para o Japão, tá? Então assim, essa história de, ah, só gente rica vem para o Japão, esquece, tá? Fake news também, tá? Gente rica consegue sim, vem com muito mais facilidade que para o Japão, claro. Mas a grande maioria do pessoal que está aqui é pobre. Que quer, tipo, reconstruir a vida, quer construir uma vida. Tipo, sabe que não vai ter a mesma oportunidade no Brasil ou em outro país. E vai ter essa oportunidade aqui no Japão, tá bom? Claro que, tipo assim, você também vai ver a gente falando assim, ah, mas o Japão não é igual antigamente, né? O Japão hoje em dia não dá para juntar dinheiro. Gente, se você é uma pessoa que está fadada a receber 3 mil, 4 mil reais por mês aí no Brasil, né? Viver para o Japão, dá para juntar dinheiro sim, mais do que se juntaria no Brasil. É claro que não dá para você ficar rico aqui, tipo, o pessoal costuma falar assim, ah, você não vai conseguir juntar dinheiro, mas você vai ver o dinheiro que a gente está falando de juntar um milhão de reais. Não. Mas você consegue fazer um pezinho de meia para comprar, sei lá, um apartamento aí no Brasil, alguma coisa assim, sabe? Tipo, abrir um negócio, alguma coisa. Ou você pode ficar por aqui mesmo, né? Muita gente gosta do Japão, né? Não tem planos de voltar para o Brasil, quer ficar aqui, descobriu que aqui é o seu lugar, né? E decidiu ficar aqui no Japão de vez. Terceira fake news que está sendo espalhada por aí, essa daqui é clássica também. Para vir para o Japão, você tem que gostar de peixe cru, fruto do mar, comida crua. Gente, não, pelo amor de Deus, eu nem como peixe. Para começar, eu nem como peixe, né? É claro que eu gosto de sushi, adoro um sushizinho assim, né? Cru, tá? Porque se fritou o peixe, já não coloca mais na boca. Odeio frutos do mar, só como salmão e maguro, ponto. De frutos do mar, você não gosta, nem de camarão, se você tem ideia. Você não precisa gostar de frutos do mar para morar no Japão. Nem de comida crua, nem tem comida crua aqui, gente. O máximo que você vai achar o sushi, tá? Eu não sei se tem algum outro tipo de comida crua, mas acho que não tem. Aqui no Japão, a comida mais popular, mais clássica aqui, é o arroz. E por coincidência, também é a comida mais clássica, mais popular do Brasil. Tá? Então se você gosta de comer arroz, você sabe que aqui no Japão vai ser a mesma coisa. Eu gosto do arroz do Japão, eu também gosto do Brasil. Mas arroz do Japão é gostosinho, viu? Saiba que a comida principal aqui do Japão é o arroz. Depois, né? Aí vai ser as carnes, né? Tipo, carne de frango, carne de vaca. São essas duas mais comuns, né? Uma comida clássica aqui no Japão, que você vai comer muito, são os udons, né? Que basicamente é um pote de arroz com várias legumes e carnes em cima, né? Eu gosto, em especial, do tizu gudon. Mas tem vários tipos de udon para todos os gostos. E é bem baratinho comer aqui no Japão. Então, assim, pode ficar tranquilo que você não precisa gostar de peixe, não precisa gostar de comida crua, você não vai comer rato nem pombo aqui. Não existe isso aqui, tá? Não tem. Deve ter. Tem umas aranhas lá no donk que você acha para comer uns negócios bizarros, mas é porque é para ser bizarro mesmo. O Japão é o país da tecnologia. Nossa, os fanboys do Japão vão me esganar depois dessa. Mas, gente, eu sei que muita gente pensa que vai vir para o Japão e que vai ser o país mais tecnológico do mundo. Você vai sair na rua, vai ter uns robôs, né? Tipo, sei lá, vindo te buscar em casa, uns drones voando para todo lado. Mas, gente, olha para isso aqui. Vocês estão vendo algum robô? Algum drone? Algum negócio diferente aqui? Não, né? Tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que tem em minha volta, tá? Vamos ver quantos adolescentes a gente tem. Zero! Tem eu de adolescente. Socorro, oitade. Eu tenho 30 anos já, me respeito, ué. Mas, assim, não tem nenhuma pessoa jovem. Eu devo ser a pessoa mais jovem que eu estou vendo aqui no meu campo de visão, tá? A grande parte do país é composta pela população idosa. Então, você acha que vai ser um país muito tecnológico? Não, né? O Japão, sim, tem muito na área de pesquisa, de tecnologia. Ele é bem avançado, né? Ele tem muito investimento na área de tecnologia, tá? Então, isso é verdade. Mas, quando falamos de implantação tecnológica, o Brasil dá um pau no Japão. E acho que não é só no Japão, não, viu? Em muitos países aí que vocês acham que é o primeiro mundo fodão e tal, não é bem por aí, não, tá? Eu estou seguindo uma pessoa que mora na Itália e ela fala que a Itália também é outra tristeza, assim, né? Nesse quesito de implementação tecnológica. Tá, pensa só, gente. É muito difícil você implementar tecnologia num país com uma população idosa muito grande. Diferente do Brasil, onde é um país muito jovem. No Brasil é muito fácil implementar tecnologia. Todo mundo vai saber, né? A grande maioria, pelo menos. Então, assim, não espera vir pro Japão achando que você vai ver robô Megazord que o negócio vai ser... Gente, tem gente que manda fax até hoje aqui no Japão. Você vai resolver alguma coisa, alguma burocracia, eles vão te mandar uma carta pra sua casa. Aí você vai ter que colocar os documentos dentro dessa carta. Eles te mandam já um envelope pra você mandar de volta. Preencher as coisas, colocar no envelope e mandar por correio pra resolver burocracia. Muita coisa que tem aqui é extremamente burocrático. Você vai fazer vários processos. Os tivinhos vão falar, mano, que desnecessário. Até enche o saco. Muito burocrático o Japão, tá? Então, assim, não. Não é um país tão tecnológico quanto vocês pensam. E você, vindo do Brasil pro Japão, você vai falar assim. Hum, acho que o Brasil era mais tecnológico que esse aqui. Só vindo aqui pra sentir. Também não sei como que é no interior do Brasil, né? Eu morava em São Paulo. E, pelo menos em São Paulo, a implementação tecnológica era muito maior, né? Do que aqui no Japão. Gente, vocês tem que ver os elevadores do Japão. É um assassinato. Nossa, eu voltei do Brasil pro Japão agora. Eu saí do elevador e tinha esquecido. A porta do elevador quase me matou. É bizarro. As portas do elevador aqui, elas... Elas podem ser tecnológicas, mas são tudo serial killer. E a última fake news, né? Essa também é... Essa também é bem uma fake news. Essa daqui a gente cria na nossa cabeça porque, tipo, a gente acha que é óbvio. Mas precisa saber japonês para morar no Japão. Gente, se vocês soubessem o tanto de gente que mora aqui e não sabe japonês, vocês ficariam chocados. Tipo, é muito bom, é muito importante. E faz muita diferença você saber japonês, né? Vindo aqui morar no Japão. Sei lá, muda tudo. Mas não significa que é uma prioridade. Tem muita cidade brasileira no Japão. Tem muito brasileiro que vive aqui a vida inteira, que nasceu aqui e nunca aprendeu japonês. É muito comum você achar pessoas que não sabem falar, tipo, nada de japonês ou bem pouco. Por quê? Não sei dizer porquê também, mas assim, o Japão é um país muito preparado para lidar com pessoas que não sabem o idioma. Tanto que você consegue trabalhar em Arubaito, mesmo sem saber o idioma dos caras. Tipo, meu, que país é assim? Porque, pelo que eu pesquiso, o pessoal que vai fazer, tipo, intercâmbio no Canadá, Estados Unidos, ou trabalhar, eles vão tudo sabendo já inglês, assim, sabe? Em nível conversacional para nativo, né? Tipo, é um requerimento básico, tipo, obrigatório. A pessoa que eu estou seguindo lá na Itália também, falou que se você não sabe italiano, você não encontra emprego. Que é, tipo assim, é um requisito básico. Eu não sei como são outros países, né? Mas no Brasil, acho que você também não consegue Arubaito. Nem sei se tem Arubaito no Brasil, mas difícil você trabalhar no Brasil sem saber o português, né? A não ser que seja uma empresa que aceite o inglês, mas eu acho que é bem, um caso bem excepcional. Agora aqui no Japão, em todo lugar você vai, vai ter funcionário trabalhando, em todo lugar que você vai e que não sabe falar japonês. Eu que sabe bem pouquinho, bem básico. Eu tenho muita fábrica também, tem muito lugar que dá para trabalhar sem saber japonês, tá? Eu não sei se existe outro lugar do mundo, se alguém souber, me fala. Mas eu acho que o Japão é o país que mais consegue acolher pessoas que não falam o idioma deles e inserir no mercado de trabalho, sabe? É muito bizarro isso, mas é muito bom de contrapartida, né? Você consegue vir para cá sem saber nada de japonês e vir para aprender aqui e depois se estabelecer, entrar no mercado de trabalho de vez, tá? Então, essas são cinco boatos fake news, mentirinhas ou coisas que as vozes da nossa cabeça falam e a gente acredita que falam por aí sobre o Japão, mas que não, é verdade, né? Qualquer erro que eu tenha cometido aqui nesse vídeo, por favor, me avisa, comenta aí embaixo. Se você gosta do meu conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele joinha para a gente crescer mais e mais e mais e chegar nos 10k que estão perto, tá bom? Amo vocês, pessoal. É nóis e Jani, bye! Tchau, tchau!